Bom, esse é o vídeo do nível alto. Eu vou colocar nos três tipos de agitação. Esse é o que tem uma amplitude maior, pelo que deu para perceber até agora. Essa é a continuação do primeiro vídeo. Eu tirei meio balde de roupa, porque ela não estava dando conta de fazer nada. Porque 16 quilos passou longe, a obra sempre passou de 15. E a que chega mais perto do real é a eletrolux de 15. Está cheio de roupa colorida embaixo. Tem 15 dias de roupa sem lavar. Tem 15 dias de roupa sem lavar. Essa agitação mais rápida, com amplitude menor, parece ser melhor para cargas grandes. O pessoal lá na sala não para de falar. O pessoal lá na sala não para de falar. O painel dela é bem interessante. Tem bastante ciclos para escolher. É intuitivo. Ciclo delicado é para pouca roupa, todo mundo sabe. E tedioso. Ela traz o copinho. Para quem não tem ideia de quanto de sabão colocar. É bem interessante as medidas. Ele funciona de acordo com o nível de água. Nível de água 1. Nível de água 1. No caso ali eu estou no nível de água 4. E está bem muito suja as roupas. Então eu vou colocar o copo na medida cheia. Suja e pouco suja. O manual de instruções é bem simples. Não pode nem chamar de manual. É só um guia mesmo. O dispenser de amaciante é grande. Se precisar de limpeza também é fácil. Esse é o segundo vídeo. É a continuação daquela primeira carga. Gravando agora com o Samsung S5. O vídeo anterior foi gravado com o Sony Z3. Uma bosta. Mas não estamos aqui para falar mal de celular. E sim de máquina. Não parece ser o caso. Aqui dentro não tem muita roupa não. Aqui dentro não tem muita roupa não. Enfim. Está lavando. Está dando rollover. Está subindo e está descendo. Vamos pôr mais uma camiseta. O filtro cada dia que passa ele consegue pegar menos fiap. A ideia de dispensos é separados. Lembrando-nos da Vantage. É interessante. Porque é uma forma fácil de colocar. Não suja sabão com amaciante. Não mistura. Colocou uma camiseta a mais. O rollover da máquina já diminuiu. E aí. E aí. E aí. E aí. A hora que ela for centrifugar e fazer um enxague, eu gravo aqui também.